Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma talk da nossa terapia da casa. Vamos dar os clássicos segundos de espera para as pessoas poderem entrar. Sejam bem-vindos, vão entrando. Esta será a nossa última. Vamos aguardar mais uns segundinhos. Então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta que é a terceira e última talk do nosso espaço de inspirações e conversas da terapia da casa. A nossa terapia da casa divide-se em três grandes temas, a casa consciente, a casa confortável e a casa inspiradora, como eu já tenho dito nas nossas outras talks. E hoje é então a nossa última. Hoje tenho aqui comigo a companhia de uma cara já muito conhecida por todos nós, apaixonados pelo mundo do DIY em casa, do do-it-yourself. Mas antes de mais, acho que é importante explicarmos o que têm sido estas talks, estas conversas, nas nossas últimas semanas. E, portanto, o nosso papel na terapia da casa é reforçar, essencialmente, a importância do papel que a nossa casa tem, enquanto espaço físico, mas também enquanto espaço emocional e de que forma é que isso pode impactar nas nossas vidas. Na primeira talk tivemos a companhia da Rafaela Garcesa, consultora de organização, que nos falou sobre a casa confortável e de que forma é que nós podíamos organizar o nosso espaço de maneira a que o nosso lar fosse o mais confortável possível. Na quinta-feira passada tivemos a nossa querida Inês Viana, arquiteta que leva a cabo todos os seus projetos com foco na sustentabilidade e no impacto positivo. Hoje, então, vamos abordar o último tema da terapia da casa, que é a casa inspiradora. E não podíamos ter convidado outra pessoa, senão a nossa rainha dos DIYs, a Sofia Coutrin. Que amor! Que honra! Bem, a Sofia, vou começar aqui por fazer uma breve apresentação e depois vou passar a bola à Sofia. A Sofia Coutrin é a autora do blog do Mundo Sofia e uma das maiores especialistas sobre os projetos DIY de casa também e com muitas inspirações para todos os cantinhos do nosso lar. É verdade, Sofia? Ah, eu espero que sim. Eu, pelo menos, vou tentando, Marta. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É um trabalho que nem é bem um trabalho. É, de facto, uma profissão que me dá muita alegria. E, de facto, esta parte do DIY, do do-it-yourself, tem pano para mangas em várias vertentes da nossa vida, não é? Portanto, nem vê isso como um trabalho. É mesmo quase um hobby. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Sabes, o domingo não sabe a domingo. É um trabalho que me deixa feliz e realizada. Olha, Sofia, eu acho que devíamos começar aqui por explicar o que é que é a casa inspiradora. Eu acho que todos nós gostamos de um espaço onde nos sentimos bem, onde nos sentimos felizes e onde vamos criando pequenos projetos que são as nossas inspirações para que a nossa casa fique o mais próximo possível do que nós achamos que é a casa ideal. Nós há pouco tempo lançámos um estudo em que 44% dos portugueses e nos referem mesmo que descobriram novos hobbies relacionados com o espaço da casa. E, portanto, dentro destes hobbies estão os projetos de inspiração de DIY. E é mesmo sobre isso que nós vamos falar nesta talk. Portanto, mais especificamente, no momento inspirador e criativo que vivemos durante a preparação do Natal, porque o Natal está aí à porta, e acho que começa aqui a nascer em nós esta inspiração para realizar estes projetos. E, portanto, tens sentido que no despertar, tens sentido que com o Natal e com toda a pandemia que houve as pessoas estarem em casa, despertou realmente o espírito do DIY nas pessoas? Olha, Marta, era isso que eu estava a falar há bocado. De facto, há milhares de vertentes deste DIY, e não precisa de ser só os pequenos trabalhos manuais feitos com os miúdos, mas toda esta zona de DIY, mesmo toda de bricolagem, quer dizer, as pessoas passaram tanto tempo em casa e perceberam que, às vezes, com um bocadinho de empenho, se calhar conseguem ser elas próprias a fazer prateleiras, a pintar paredes, a fazer pequenos bricolagens em casa, que, se calhar, se não tivessem tido tanto tempo, não teriam nunca feito. Não teriam a oportunidade de descobrir isso, não é? Claro, e não há nada como ter tempo para despertarmos estas novas facetas. Mas há uma oportunidade de coisas, de facto. Sim. E agora que está a chegar o Natal, o Natal é muito mais do que decorarmos a nossa casa. Que momento é este, Sofia? Ó Marta, o Natal acaba por ser sempre mais o espírito de Natal do que qualquer outra coisa. O Natal é receber os amigos em casa, é receber a família, é preparar a casa. São uma série de conjuntos de rituais que, nesta altura, uns têm mais tempo para os fazer, outros menos. Olha, eu, por exemplo, sei que vou ter uma série de trabalhos nos próximos fins de semana, e o ritual da semana passada aqui em casa foi montar a árvore de Natal com os meus filhos, porque é uma coisa... É sempre o melhor momento do Natal, é montar a árvore em família. É, e sobretudo porque os miúdos ainda ligam muito, ainda dão bastante importância a isto. Olha, o meu filho mais novo, por exemplo, obrigou-nos a pôr músicas de Natal enquanto montávamos a árvore. Ainda faltam coisas aqui em casa, sabes? Porque, para além da árvore, outra coisa que nós gostamos muito de fazer é montar um presépio. Nós temos um daqueles presépios antigos portugueses, aqueles típicos de gesso, pintados com os coros muito berrantes, e nós todos os anos vamos completando este presépio. É assim, fora do tradicional. Não, até é daquele presépio bastante tradicional, mas é daqueles presépios gizos que tu podes ir completando as figuras, e tens, tipo, a lavadeira, tens os patos, tens o pastor. Portanto, isto também acaba por ser um ritual de DIY engraçado aqui em casa, porque os miúdos têm que preparar o lago, arrumar o musgo, há coisas que nós fazemos com feltros, agora está-me a fugir o nome, mas é... Como se você... Não é, mas agora como é que se chama? A gruta, para pôr o menino Jesus com a Nossa Senhora, enfim. Há assim uma série de DIYs, porque de facto os DIYs, este do it yourself, é super abrangente. E é de facto... Maria Sofia, desculpa interromper-te. Vou só dar uma mensagem para as pessoas que nos estão a acompanhar neste direto. Portanto, para quem não acompanhou a introdução, que tivemos aqui um problema técnico, mas apenas para relembrar que esta é a terceira e a última live, a última talk do nosso espaço de inspiração e conversas da terapia da casa. Portanto, a terapia da casa divide-se em três grandes temas. Como eu expliquei, a casa confortável, que foi gerida no dia 28 de outubro com a Rafaela Garcês, tivemos a Casa Inspiradora na passada quinta-feira e hoje estamos então a abordar aqui com a nossa querida Sofia Coutrin o tema da Casa Inspiradora. Portanto, peço desculpa Sofia, foi só para situar aqui as pessoas que não acompanharam a entrada. Qualquer coisa que eu quero te gravar, não fica? Sim. Vamos? Sim? Então, Sofia, estávamos-me a dizer, tem um presépio em casa? Não, que o Natal também é feito de muitos rituais, sabes? Não só preparar a casa para receber a família e eu aí, cada um tem a sua maneira específica de preparar e organizar o espaço, uns com umas árvores que atrapalham mais a logística familiar, outros se calhar de uma maneira mais discreta, mas eu acho que isto não há nada como uma questão... Um momento em família também, não é? Claro, claro que sim. Olha, uma das conclusões que mais se repetiu no nosso estudo foi a necessidade de ganhar espaço e conforto em sua casa. Como é que nós podemos gerir este espaço com todas as decorações de Natal que nós gostamos de pôr na nossa casa e um espaço também onde podemos receber a nossa família e os nossos amigos? Acaba por ser um bocadinho mantido-se, não é? Eu acho que a decoração de Natal acaba por ocupar muito espaço, mas também podem ser feitas assim nos tamanhos mais pequeninos. Desculpem lá, é que eu tenho aqui um... Ah... Um intruso! Vai, pode vir lá para dentro, Sico. Agora não pode ser. Podes montar o presépio, mas não é hoje. Vamos montar o presépio e eles vêm a correr. Ele adora, não? Quase dá para deixar em auto-gestão, sabes? Ele deve ter ouvido a talk lá na sala e, portanto, veio perguntar se podia já montar o dito do presépio. Não, não, missão para o fim de semana. O fim de semana é uma coisa ou outra outra. Desculpa, Marta. Não faz mal. Então, estávamos a falar de pequenos objetos que podemos optar para a nossa decoração de Natal, para conseguirmos mais espaço para recebermos a família e amigos. Olha, Marta, a Le Roi tem milhares de opções de decorações maiores, menores e não precisam de ser só aquelas tradicionais. Eu acho que nós podemos inventar tantas coisas. Olha, eu lembro-me, por exemplo, no primeiro ano, quando eu me casai, não havia assim muito budget. E eu lembro-me que foi das árvores de Natal... Ano de casamento, ano de retenção de custos. Sim, eu lembro-me que fiz uma árvore que até hoje me ficou na memória, e uma barriga ainda fala nela uma data de vezes. Foi simplesmente arranjar uma série de ramos. Ramos, assim, da rua. Ramos diversos. Sim, e umas bolas de Natal completamente básicas, acho que eram umas prateadas e umas encarnadas, com uma fita bonitinha, presas no galho, e depois embaixo tinha um frasco de vidro, era uma jarra de vidro, cheia de luzinhas. Posso te mostrar aqui uma coisa que eu fiz? Podes! Olha, por exemplo, isto é uma ideia super simples, cheia de... Portanto, um potezinho em vidro, com umas coisinhas de Natal lá dentro, umas bolas, umas estrelas, umas luzes. Sim, agora imagina, por exemplo, pões aqui um galho em cima, com as bolas penturadas e de repente podes ter uma... Podes fazer com uns galhos pequeninos, por exemplo. Portanto, está em um diário... Às vezes também achamos que a decoração de Natal tem que ter, assim, muita coisa, muitas árvores, muitas luzes, e às vezes pequenos apontamentos também nos fazem sentido, nessa época natalícia, não é? Claro que sim. Sabes o que é que eu gosto, sobretudo, de Natal, de facto, é a iluminação. Estas luzinhas de Natal têm um calor tão especial que às vezes bastam luzes para poder fazer a festa, e às vezes, de facto, não ocupam muito espaço. E há bocado falavas... Às vezes apresenta ocupar espaço e ter, assim, uma árvore enorme na sala, com uma estrela enorme lá em cima. E há bocado falavas na árvore de Natal, que te faz lembrar a data do teu casamento, e eu acho que isso é o mais importante, não é? São as memórias que ficam daquilo que nós criamos para essa época, e o porquê de ter sido assim. Claro. É muito por mim. Claro que as coisas simples acabam por ter um significado super importante. Completamente diferente. Então, não é que falo apenas a descomplicar, porque com coisas muito básicas conseguimos fazer coisas liras. Olha, posso-te mostrar outro projeto? Podes. Posso? Então vai. Olha, isto aqui é uma coisa super simples de se fazer. Consegues ver aí? Sim. São camos que tinham umas pinhas, e eu forrei com vários pinhos mais coloridos. E isto, por exemplo, feito várias, e em cima de um frasco. Tu tens aqui um fundo com muita informação, não sei se consegues muito bem. Mas isto, por exemplo, é uma ideia também super fácil, um bocadinho assim terapêutica, porque tu passas horas a preparar isto, mas é um outro DIY divertido para se fazer. E temos uma decoração de Natal com cores muito animadas. Não é? Ah, isso podes misturar. Temos os rames, temos as pinhas. Muito bonito. Estão materiais, tão fáceis de arranjar. Não vale a pena complicar. Complicar. Não é? Olha, Sofia, e dicas que nos possas dar de como é que nos podemos inspirar para fazer os nossos projetos DIY de Natal? Assim, com coisas práticas, por exemplo, esse que nos apresentaste agora. Que dicas mais é que nos podes dar? Coisas práticas que nós possamos arranjar, às vezes objetos que temos em casa e que pensamos que já não valem nada, e que no fundo pode sair daí um projeto mega inspirador. Olha, Marta, olha, por exemplo, consegues ver esta árvorezinha que está aqui atrás? Sim. Estava super chateada porque, de anos para anos, acabas por ir perdendo estas coisinhas das bolas e as bolas ficam sem utilidade nenhuma. Este palito aqui, por acaso, é cor-de-rosa, mas isto aqui dá para fazer, por exemplo, com palitos de espetada. Se tu arrancars, por exemplo, plantas baixinhas, podes espetar isto e reaproveitar as coisas que provavelmente iriam para o lixo. Ou então tens os típicos frascos de vidro. Os frascos de vidro são para fazer coisas tão giras. Os frascos, aqueles que nós vamos deitapando na reciclagem na nossa cozinha. Quer dizer, isso, por exemplo, é um ótimo ciclo. Podemos pôr o que quisermos lá dentro, bolas, o pote que mostraste há bocado, por exemplo. Sim, é uma ideia tão simples e tem infinitas combinações. Até se tu quiseres, por exemplo, encher com folhas, com pinhas, podes optar por utilizar em elementos mais naturais. O musgo, o musgo fica lindo. Sabes outra coisa que eu faço também em relação ao musgo, porque é importante também as pessoas terem um bocadinho de atenção. É super importante nós percebermos um bocadinho da origem do musgo, porque às vezes nesta altura há imensos musgos quase que ilegais. Não se deve tirar muito musgo da floresta e, portanto, sabes que de ano para ano eu guardo as placas de musgo porque ele fica seco, mas continua a ficar... Continua a ser musgo e a fazer o efeito que nós temos. Exatamente, continua a ser possível de utilizar. Se calhar não está tão verde. Mas depois nós nos inventamos com outros apontamentos e é importante termos em atenção isso. E podemos sempre aproveitar de um ano para o outro? Acabamos por não gastar dinheiro em comprar mais musgo, não é? Sim, em haver espaço para guardar. É uma ótima ideia guardar, assim direitinho. Ele aguenta-se bem. Olha, este aqui também é um projeto super simples. Isto vocês têm esta massa de modular branca também na La Rue Merlin e é um projeto que os miúdos adoram fazer. Isso pode ser tipo uma coroa de Natal. É uma coroa de Natal. Em vez de andarem a fazer as bolachas, podem, por exemplo, andar a fazer várias forminhas. Pois podem pintar as estrelas a cor que quiserem. Podem inventar o que quiserem. Podem ficar assim. Podem ser... Já estou a começar com o projeto. Ficam giras também presas nas árvores. Isto não é uma ideia muito original. Já se vê bastante coisa. Mas eu acredito que muitas das pessoas já viram, mas ainda não se aventuraram a fazer. Portanto, têm uma sugestão de DIY super prática e rápida de se fazer em casa. Ótimo, muito giro. E depois no meio das estrelas até podem colocar o que quiserem. Até dá para fazer com pinhas. Com o quê? Até dá para fazer com pinhas, por exemplo. Dá para misturar-se tudo. Podes misturar lãs, podes misturar folhas. Sei lá, Marta. Sabes que quanto mais tu começas a trabalhar e a experimentar, mais ideias tu tens. E eu acho que essa é que também é a magia do do-it-yourself. E agora, não só pensando nesta parte do do-it-yourself como alguma coisa que tu possas fazer, mas também podes pensar numa coisa que tu podes fazer com companhia. E é engraçado este mundo dos trabalhos manuais, porque quando tu tens as mãos ocupadas e sobretudo quando tu fazes isso com alguma companhia, tu tens as mãos ocupadas, não tens espaço para segurar num telefone. E a cabeça liberta e tu conversas de uma forma completamente diferente. Estamos focados naquilo, mais um momento em família. Isto tem uma capacidade. Os trabalhos manuais são super terapêuticos, porque dão-nos a capacidade, de facto, de abstrair e focar-nos no que nós estamos ali a fazer. E isto, então, feito com miúdos, tem um efeito mágico. E dar as asas à criatividade. É, estava-te a contar há bocado, antes aqui da talk, que aquele pequenino, o meu filho mais novo, ele adora vir fazer os lives no Instagram comigo, porque tu estás focada só a fazer aquilo, só um trabalho, só a utilizar as mãos, sem distrações e é mágico. Portanto, se tiveres assim miúdos pequenos à volta na tua família, ou primos, ou qualquer coisa... É começar a fazer projetos inspiradores para largarem os telemóveis. Sabes que eu, muitas vezes, faço workshops com miúdos e tento, muitas vezes, que os meus workshops sejam com adultos e crianças, porque é uma desculpa fantástica para sentá-los juntos. Se as pessoas já tiverem os materiais à frente, não têm desculpas e nem distrações. E o efeito... Criamos ali um momento... Que são laços que se criam. Eu lembro-me, a dada altura, de uma prima minha ter ido fazer os workshops com os filhos, e a miúda chegou ao carro e disse assim, ó mãe, foi o melhor dia da minha vida. Que querida! Vai, é um amor e estas coisas enchem-nos o coração e fazem... Exatamente, não se vai esquecer desse momento. Sim, e fazem com que este projeto faça sentido, sabes? São trabalhos manuais, são só umas coroas de Natal, são só uns ramos, mas na prática acaba por ser muito mais que isto. Isto é muito o espírito de Natal, sabes? Às vezes pode não ser o efeito mais bonito, mas é aquele que vai ter o maior sentimento. Não interessa de todo o resultado, sabes? O que interessa é todo este processo e toda essa relação que se cria, e isso é muito importante nos trabalhos manuais e consegue-se resultados extraordinários. Sabes que eu lembro-me uma vez de estar numa sala e fazer uma aula experimental numa escola, e de vez em quando vou fazendo isso, e lembro-me de ter acabado a aula e de ter dito, olha, este miúdo foi extraordinário. E de ouvir de uma pessoa da escola, dizer-me assim, esse, esse miúdo é péssimo, ele na escola não para as aulas, não para quieto, um miúdo não sei o que, e diz assim, olha, vou-te dizer, nós íamos fazer um trabalho a duas dimensões, e foi um miúdo que construiu um castelo a três dimensões, ele extrapolou qualquer indicação criativa. Porque estava focar-me aqui. Não, é porque todo este mundo manual e de artes desperta nas pessoas uma série de capacidades que muitas vezes as pessoas esquecem-se. Acabam por não serem desenvolvidas. É, e por isso eu te digo que toda esta parte do DIY deve ser muito cultivada a nível educacional, nas escolas, em casa, porque faz libertar uma série de... A criatividade é indispensável para qualquer vertente da nossa vida, sabes? Tudo que se traga inspiração é importantíssimo. É muito importante. E é muito mais do que só trabalhos manuais, porque quando tu começas a trabalhar, as ideias começam a fluir. E isso é transversal a várias áreas da nossa vida. É verdade. Não é? Olha, Sofia, tinhas feito um projeto que nós, por acaso, publicámos no perfil de um Famerlan Portugal, um DIY de um projeto de Natal, que eu queria pedir que lhes mostrasse o resultado final. Olha, este projeto foi inspirado na filigrana, que é tão típica portuguesa. E eu vou-te mostrar já aqui e não te escondo mais. E então, fiz vários projetos, olha para aquilo, com... Eu já te vou mostrar como é que eu fiz isto, para quem ainda não viu. Portanto, são várias decorações pequeninas. Isto é daqueles projetos que é super em conta de se fazer, e estes rolos... E agora vais dizer que é super fácil. E não parece assim tão fácil. Vou-te explicar já. Podem espreitar na página, está lá tudo mais pormenorizado. E passo a passo. Este rolo é um rolo que vocês vendem aí para transporte de materiais. Enfim, é um rolo de papel, de cartão canelado. O que é que eu fiz? Eu cortei várias tiras, enrolei, e fui fazendo várias formas. Depois com calma, depois podem... Depois podes pintar da cor que quiseres, podes fazer o acabamento que quiseres. Podes fazer isto em pequenino, mas podes fazer coisas enormes. Podes cortar... Estes têm 3 centímetros de espessura, mas podes fazer coisas mais largas. Aliás, o cartão é enorme, portanto dá para fazer inúmeras peças. Dá para decorar uma árvore gigante cheia de peças dessas. E agora vou-te dar aqui uma dica que não dei no DIY que fiz. Se vocês, por exemplo, acharem que não têm jeito nenhum para fazer as formas, podem agarrar em formas de bolo. Por exemplo, uma forma de estrela, uma forma de decoração. Podem ir fazendo os rolinhos, irem enchendo, depois abrirem a bola por cima e deixam secar e fica com a forma feita. Quem é que se lembra de fazer isso? Só tu que és a rainha dos DIYs. Mas sabes o que é que é, Marta? É porque eu estou sempre a trabalhar nisto. Eu estou sempre a testar materiais novos, sempre a testar projetos novos. Era isso que eu te explicava da criatividade. A criatividade trabalha-se. Portanto, quanto mais tu fazes, mais ideias tu tens. Tu experimentas o material e dizes... Ah, isto também podia ficar giro a fazer isto. E é tudo uma questão de disponibilidade, de tempo. Tentativo e erro, porque eu também digo-te. Eu também faço coisas que ficam péssimas. Mas, portanto... É difícil de acreditar. Não, juro, é mesmo verdade. E é importante... Há sempre projetos que falham e depois que no próximo conseguimos sempre melhorar e pensar de outra forma. E acho que tem que existir também essa falha para conseguirmos fazer mais e melhor. É isso, os erros às vezes podem dar soluções ótimas. Portanto, é não desistir. E eu digo-te, muitas vezes, quando eu começo um projeto de trabalho manual, eu começo... Hum, isto não vai ficar bem. E uma das coisas que eu me obrigo é... Ah, mãe, não vai ficar bem, mas eu vou tentar fazer isto até ao fim. E muitas vezes, nesse processo, encontram-se soluções muito engraçadas. Olha, e os teus filhos lidam bem com isso quando um projeto não corre assim tão bem? O que estão a ajudar a fazer? Os projetos de trabalhos manuais ou com os deles? Quantos ajudam-me, teus? Olha... Neste hora do Natal? Olha, sabes que os mais velhos já não ligam assim muito. O do meio, de vez em quando. Acho que é importante também respeitar nos miúdos as suas zonas criativas. É importante nós, enquanto eles são mais pequeninos, se calhar tentarmos dar as ferramentas, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão encontrando projetos que gostam mais, sei lá. Eu tenho um filho meu que adora fazer colagens de pistas de skate. E, portanto, este é assim a graça dos trabalhos manuais dele. O mais pequenino ainda está muito moldável e, portanto, faz muito aquilo que eu vou fazendo. Mas, olha, vou-te mostrar aqui um projeto que não estava planeado, mas, olha, eu outro dia estava a fazer uns protótipos para uns workshops e estava com os materiais na mesa da sala e, à medida que vou eu fazendo as minhas coisas, vou largando materiais para o outro fazer. E, a dada altura, dou por mim e ele dá-me isto. Opa, que querido! Ah, eu achei extraordinário! Porque os miúdos têm... E que material é? Olha, tenho aqui uma colher de pau, uma árvore de feltro. Os miúdos têm uma liberdade muito criativa quando tu lhes entregas as coisas para a mão. Eu queria... Eu tinha uma ideia pré-formatada do que queria fazer e eu olho para isto e ele ultrapassou a minha ideia, assim, anos-luz. Portanto, é muito engraçado tu entregares e dares a liberdade aos miúdos de darem largas à minha geração. Durarem a criatividade e tentarem eles próprios pensarem em alguma coisa e fazer. E nós, às vezes, temos muita preguiça. Eu digo-te que, muitas vezes, os miúdos querem mexer com materiais que a nós, pais, não dão jeito nenhum de dizer... Tintas! Tinta! Vai fechar! Tinta agora! Temos que tapar isto, temos que escolher roupa velha e, às vezes, há materiais que não são muito fáceis. Mas, se nós, pais, às vezes pensarmos, há materiais que, de facto, com uma varridela ou uma aspiração está tudo... Facilmente se consegue limpar. É. Há uns pais que não entregam tudo. Há uns que não entregam nada. Eu acho que é preciso encontrar aqui um meio termo. Sim. E também pensar um bocadinho que é investir tempo que no futuro vai ter frutos, não é? Era o que tu estavas a dizer. Acho que quanto mais incutimos essa liberdade na criatividade das crianças, eles vão descobrindo também o que é que gostam, o que é que gostam mais de fazer e isso vai dar asas à criatividade deles por fazerem projetos incríveis. Inspirações para o futuro. É isso. Olha, Sofia, nós abrimos uma caixa de questões no nosso Instagram, onde as pessoas podiam perguntar tudo aquilo que quisessem à nossa querida Sofia Coutrin. E eu tenho aqui duas perguntas que nós acabámos por escolher porque recebemos muitas e infelizmente não conseguimos responder a todas. E uma delas é o que devemos ter em cada espaço da nossa casa na hora de fazer a decoração de Natal? Por exemplo, o que é que devemos colocar na cozinha, na sala, no quarto? Olha, vou-te ser sincera. Eu acho que na cozinha raramente ponho alguma coisa. Gosto sempre de ter à porta de casa uma coroa de Natal porque eu acho que é assim tipo, é uma de boas-vindas. Portanto, à porta de casa gosto de ter a coroa de Natal. O presépio aqui em casa fica num móvel comprido que eu tenho no corredor e é assim especial. E depois acabo por decorar a sala e a casa de jantar. Confesso-te que nos quartos e assim não ponho, mas eu acho que toda a gente que queira e que gosta pode decorar a casa toda, todo lado. Na alta, vai. Eu acabo por fazer sempre um centro de mesa também de Natal. Eu acho que isto é sempre giro e bom. Tu podes fazer várias coisas. Eu confesso-te que vou mudando muitas vezes, mas olha, gosto muitas vezes de fazer uma coroa para o Advento com as quatro velas. Acho que isto é giro e tem uma simbologia importante de Natal, que no fundo é a preparação. Eu sou católica, portanto, para mim, de facto, o Natal é o nascimento do Menino Jesus. É uma festa, são os anos dele, mas que nós todos festejamos. E portanto, se vai ter a coroa do Advento com lembrar-nos que o tempo está a passar e que o Natal está a chegar, adoro luz. Olha, isso é um projeto giro para se fazer, o Advento. Ok, a coroa do Advento. Sim. A coroa ou o calendário. O calendário também é uma coisa divertida de se fazer. Eu vou fazendo alguns. Se quiserem, podem ir ver no site Medudofia. Tem lá uma data de sugestões. E pronto. Mas acho que é por aí. Sim, eu acho que a decoração acaba muito por ficar ali na zona da sala e do hall de entrada. Quem tem escadas, também por aquelas luzinhas à volta. Ah, se eu tivesse um jardim com casas, eu acho que era daquelas excêntricas que a Leroy Merlin comprava iluminação no jardim. Tipo aquelas casas americanas que se vêem, que eu acho... Cheia de luz. Cheia de luz. Sabes que quando eu era miúda, eu, aliás, muita gente não sabe, mas eu nosci no Brasil. E vim do Brasil, pai, com 13 anos. E uma das coisas que eu adorava é que as pessoas, nos prédios, enchiam as barandas de luzes. Os prédios ficam super iluminados com as iluminações que as pessoas põem nas barandas. E isso é muito engraçado. Portanto, se eu tiver um jardim, eu vou fazer, vou encher um jardim com duendes e luzinhas de Natal. Pronto. Quando temos uma casa cheia de luzes e de ventos cá fora, é a casa da Sofia. Já sabes. Fiquei a arranjar tudo na Leroy Merlin e decorei o jardim todo. Olha, Sofia, temos também outra pergunta. Onde posso encontrar ideias para fazer projetos inspiradores DIY? Ah, há dois sítios fundamentais. Quer dizer, na Leroy Merlin, que infelizmente nunca foi minha patrocinadora na altura em que eu estava com o programa na televisão, mas não havia programa em que eu fizesse em que não fosse aí, porque há inspirações. Sempre. Inspirações, materiais. De facto, a Leroy Merlin tinha tudo aquilo que eu precisava. Temos uma diversidade enorme de materiais e muitos deles em conta e que basta termos imaginação, não é? Sim, toda a parte de tintas, carpintarias, não há tudo, é uma infinidade. De facto, se eu precisasse fazer só, se eu precisasse, se tivesse que escolher uma loja, pronto. Era a Leroy Merlin. Era a Leroy Merlin. Outro sítio onde podem ver inspirações é no meu site, claro, no mundodesofia.pt, que já tem ali uma catrefada de anos com projetos uns atrás dos outros. E depois online. Claro, online hoje em dia tu vês tudo. Tens Pinterest, que é a maior ferramenta, não é? Mesmo no Instagram também tens muita coisa, mas online tens tudo. Eu acho que hoje em dia, de facto, é difícil tu conseguires inventar uma coisa completamente nova. Eu acho que acabam por ser projetos derivados de projetos, mas online tens tudo. Sim, hoje em dia online já conseguimos encontrar uma data de coisas. Vamos ao Pinterest. Se tivermos mais ou menos a ideia daquilo que nós queremos, não é? É. Tens tudo, com tutoriais por todo lado. Vocês também já começam a ter uma série de tutoriais também, não posso dizer que também é giro. Sim, workshops. Portanto, as pessoas vai se terem criatividade, inspirarem-se e começarem a criar os projetos para o Natal. Em família, claro. Olha, estava a ver aqui, olha, outra coisa também que tenho aqui, só não te mostrei este. Olha estas estrelas. Isso que material é? Olha, isto são saquinhos de papel, imagina. Super. Super prático. Super prático. Depois no dia deste eu ponho um tutorial. Se não, olha, procurem no Pinterest como fazer estrelas com saquinhos de papel. Também de certeza que vão encontrar vários tutoriais. Olha, Sofia, estamos a chegar ao fim da nossa talk. Estou triste. Obrigada. Estou contigo. Passou muito rápido. Há alguma coisa a mais que tu queres dizer assim? Assim, umas últimas dicas para as famílias também que nos estão a ver, para as pessoas que estão a ver esta talk? Olha, sobretudo que as pessoas tentem fazer trabalhos manuais, mas se não conseguirem, que não se sintam tristes. Sabes que eu às vezes com o programa, é engraçado porque tu passas assim uma mensagem de que a vida é toda cor-de-rosa e que tudo é fácil e que tudo é perfeito. E, de facto, todas as pessoas são humanas e que às vezes temos que fazer, às vezes não conseguimos porque, olha, por exemplo, eu a partir de agora tenho um pico de trabalho até o Natal e eu quase não vou ligar aos meus filhos. E, portanto, se não fizerem no Natal, podem sempre fazer-o noutras alturas. Vão sempre a tempo. E, sobretudo, que isto nunca seja um peso e que seja sempre uma coisa divertida e levezinha. Porque também se não for uma coisa divertida e levezinha, mais vale a pena não fazerem. Mas se fizerem. Continuem a criar muitos inspiradores. É, que se divirtam e que, de facto, não é uma questão de budget, porque há milhares de coisas que tu podes fazer com coisas que nós temos em casa. Sofia, obrigada. Obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite por esta talk, por demonstrares todos os teus projetos inspiradores para este Natal, que construíste tu e em família. E obrigada pelas coisas. Obrigada a eu, Marta. Foi um convite ótimo. Adorei. Agradecer. Portanto, esta foi a nossa última talk da terapia da casa e não podíamos acabar com outra pessoa sem ser que a Sofia Cotrim, que nos tem acompanhado aqui na terapia da casa já há algum tempo. Portanto, é muito importante para nós fecharmos esta talk contigo. Agradecer a todas as pessoas que nos têm acompanhado ao longo destas semanas, que estiveram desse lado, que tiveram a oportunidade de ver as nossas talks da casa confortável, da casa consciente e esta de hoje, da casa inspiradora com a nossa querida Sofia Cotrim. Prometemos que vamos voltar com mais dinâmicas aqui no espaço da nossa terapia da casa, com estes temas incríveis, com o foco na nossa casa, que há de ser no futuro, que já é, e que vai continuar a ser no futuro, certamente, um espaço com que nos preocupamos cada vez mais, o nosso porto de abrigo, o sítio onde nos devemos sentir felizes e inspirados para realizar novos projetos. Obrigada. Olha, deixamos só dizer-te mais uma coisa. O que é isso? A loja que tu estás é o máximo e é uma inspiração atrás da outra. Esta é mesmo a loja de inspiração. É a loja de projetos que era. mesmo gira. Portanto, se procuram inspiração para a casa, realmente esta é a loja de ar. Para mais. Está incrível. Sofia, beijinho. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. 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 Beijinhos.